Vamos falar de inadimplência, um novo levantamento mostra que a inadimplência no Brasil cresceu, chegou a quase 65 milhões de pessoas no mês de setembro, segundo dados da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do SPC. Fernando Nakagawa, um número recorde e até interessante a gente lembrar a diferença entre inadimplente e endividado, porque todos nós que temos os boletos a pagar somos endividados, mas a inadimplência é um problema grave. Elisa, a inadimplência é bem simples de diferenciar, porque o endividamento é quando você tem algum compromisso financeiro a pagar, como, por exemplo, a Elisa mencionou, os boletos que chegam na nossa casa sempre. E inadimplência é o calote, você tem uma dívida, ela venceu e você não pagou há mais de 90 dias. E este é um grande problema, porque essa pesquisa mostra que atualmente 39,7% dos brasileiros adultos estão nessa situação de inadimplência, com pelo menos uma conta ali atrasada, com calote em pelo menos uma conta. É um patamar nunca visto antes na história e de agosto para setembro, esse dado é de setembro, 540 mil pessoas entraram nessa situação, meio milhão de pessoas acabaram entrando na inadimplência em apenas um mês. A gente tem alguns dados que mostram como é que é a cara dessa dívida, Elisa, é bem interessante. Na média, esses brasileiros que estão inadimplentes, com calote, tem uma dívida de R$ 3.688 em aberto, estão devendo e já venceu. A grande dívida do pessoal está com os bancos, 61%. E cartão de crédito, por exemplo? Por exemplo, cartão de crédito, exatamente, é o grande, costuma ser a grande conta em aberto dos brasileiros. Em seguida, estão as dívidas com o comércio, então são os cartões de loja, que a gente já falou aqui, o carnezinho, crediário, isso, tudo isso aqui está com 12,8%. Depois tem as contas das chamadas utilities, as contas que a gente paga da nossa casa, por exemplo, água e luz com 10% e telecomunicações com 8,4%, que está o celular, internet e tem os outros aqui com 7%. Na média, segundo essa pesquisa, são precisos 10 meses, são necessários 10 meses para uma pessoa que, infelizmente, entra nessa situação de inadimplência conseguir sair. O presidente do CN da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, José César da Costa, ele mencionou na divulgação desse estudo que o desemprego tem melhorado, tem aumentado o número de pessoas empregadas, mas a renda ainda não é suficiente para bancar as contas e a inflação, que nos alimentos segue em alta. 60 e quantos milhões? 64 milhões, isso explica o porquê dos candidatos à presidência falarem tanto em como é que vamos renegociar as dívidas, de que maneira a gente vai oferecer benefícios, porque são muitos brasileiros nessa condição de não conseguir dormir direito com a dívida. E é um baita eleitorado. Pois é, Naka, obrigado por ter trazido para a gente toda essa explicação. Obrigado por ter trazido para a gente toda essa explicação.